Boa tarde a todos. Considerando a lei complementar 828 de 23, que criou as estruturas das bancadas regionais e na condição do coordenador previsório, em conformidade com o ofício 358 de 23, declara abertos os trabalhos da reunião da instalação da bancada da Grande Florianópolis. Os parlamentares que manifestaram formalmente sua participação nessa bancada são deputado Camilo Martins, deputado Marquito, deputado Sérgio Mota e deputado Sérgio Guimarães. Nós temos que, hoje, fazer agora a escolha do coordenador e do vice-coordenador para que possamos dar os encaminhamentos daqui para frente no período do trabalho desses quatro anos dessa legislatura. Então, eu vou suspender ela por três minutos para que a gente possa deliberar entre nós três aqui, tomar a posição e depois nós voltarmos aos trabalhos. Após uma reunião de vários debates, várias discussões acaloradas, chegamos a um consenso. A bancada da Grande Florianópolis terá, no seu primeiro ano, deputado Marquito como seu coordenador e deputado Camilo como vice-coordenador. Eu coloco em votação a chapa hora apresentada. Como é uma votação simbólica, deputados que permaneçam como se contam aprovam a chapa hora apresentada. Então, está aprovada a escolha do coordenador nesse primeiro ano para o deputado Marquito e, no segundo ano, para o vice-coordenador, o deputado Camilo. Então, eu passo a palavra aqui para o nosso coordenador, já passando a presidência dos trabalhos para que ele venha aqui, tome assento, e depois nós demos continuidade, e depois vamos montar a pauta. Senhoras e senhores deputados, Sérgio Mota, Camilo Martins, é uma satisfação estar aqui compondo essa bancada da Grande Florianópolis. A gente, a Assembleia Legislativa, ela acerta com a constituição das bancadas, tendo em vista o sucesso que tem sido a bancada do Oeste catarinense. Então, diante desse sucesso, da articulação entre os diferentes parlamentares, das diferentes siglas partidárias, das diferentes posições, aquela bancada do Oeste conseguiu muitos frutos para a região diante da articulação que foi feita. A Assembleia acerta em estabelecer e formalizar essas bancadas agora dentro da sua estrutura interna. e eu quero dizer da satisfação de poder, diante do que nós combinamos, de poder presidir e de coordenar essa frente, essa bancada, no primeiro ano, em conjunto com o deputado Camilo Martins, e com o apoio aqui do nosso grande e querido deputado Sérgio Mota também nessa construção. Quero dizer que a gente tem desafios bem importantes para esse primeiro ano. Acho que a gente já vem discutindo na frente parlamentar a questão da mobilidade, a questão do saneamento básico, a questão da habitação, a questão dos desafios que são colocados aqui para abastecimento de água, tratamento de esgoto, cuidado com as Bahias Sul e Norte, com a questão da grande Florianópolis em relação à mobilidade urbana. Então, acredito que a gente terá esses desafios a ser tocado. É importante também que essa bancada seja um instrumento também de amparo para os prefeitos, prefeitas e vereadores e vereadoras da região, para ter como referência aqui a bancada na busca por relações e resoluções de problemas em conjunto com o governo do Estado. E quero dizer da minha satisfação e agradecer também aqui a confiança dos colegas para essa coordenação. Então, acredito que esses serão alguns pontos. Eu passo a palavra aqui para os demais membros para suas manifestações. Quero, então, parabenizar o deputado Maquito, que vai coordenar essa bancada da Grande Florianópolis. Quero fazer parte, estar junto, parabenizar também o deputado Camilo. E eu tenho certeza que, juntos, nós vamos fazer a diferença para a Grande Florianópolis. Deputado Maquito, dizer para você que você, pela primeira vez na história da Grande Florianópolis, você é o primeiro presidente da bancada da Grande Florianópolis a ser instalada no dia de hoje. Então, você entra para a história. Nós temos uma missão muito difícil. A Grande Florianópolis, em que pese ser a capital do Estado, ela é muitas vezes deixada de lado pelos governos, em virtude de nós ser próximos. em virtude de nós ser a capital, Florianópolis, São José, Palhoz, mas todos os demais 22 municípios, nós temos um desafio muito grande. Um dos desafios que nós vemos atuando na frente parlamentar, e aqui eu já quero botar uma discussão, se vamos permanecer com a frente, em virtude de já ter a bancada agora da Grande Florianópolis ou não, porque eles são muito parecidos às pautas que nós vamos tratar. Nós já iniciamos, na questão da mobilidade, tratando a questão do contorno viário, fizemos uma visita em Loco, que foi muito produtiva. Infelizmente, nós temos visto que vai haver um atraso. O município de Palhoça, eu estive com o prefeito, fizemos um pedido judicial para que as cancelas sejam abertas, caso eles não cumpram. Nós estamos aguardando uma audiência conciliatória, porque nós queremos ouvir a empresa. Então, esse é um debate que é muito importante, a sociedade está nos cobrando. Outra questão, e amanhã vai ter uma reunião às 9 horas, que é uma audiência pública, é um seminário, é um seminário para tratar do transporte público da Grande Florianópolis, que, infelizmente, nós temos que, através da bancada da Grande Florianópolis, conversar com os prefeitos para que eles abram mão das linhas municipais e o governo do Estado possa fazer uma única licitação para termos a verdadeira integração do sistema de transporte. Enfim, temos questão de saneamento, temos questão das bacias dos nossos mananciais, a questão das águas da região da Grande Florianópolis, temos a questão que é fundamental, que é o aterro sanitário, o aterro sanitário de Ibiguaçu. Ele tem prazo para acabar, ele está com o prazo dele extrapolado, eu acho que não tem cinco anos, então, são debates desses que nós vamos ter aqui, e vamos agora, com muito esforço, como tu citou muito bem, a bancada da Oeste é muito forte, nós temos que transformar essa bancada, em que pese nós sermos apenas quatro deputados, mas nós estamos em uma das regiões mais importantes do Estado de Santa Catarina. Então, nós temos uma missão, me coloco como teu parceiro, teu amigo, você vai coordenar os trabalhos, mas estarei aqui sempre para auxiliar e ajudar no que for possível, porque essa nossa região é aqui que nós moramos, é aqui que nós temos que trabalhar para melhorar cada vez mais esse dos lugares mais belos de Santa Catarina, que é a grande palhoça, digo, a grande Florianópolis. Um abraço e boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado Camilo, tenho certeza que a gente vai trabalhar juntos nessa, eu sugiro que a gente mantenha a frente parlamentar, eu acho que a gente já vem trabalhando juntos, a gente pode ter a bancada, pode ter a frente parlamentar, são articulações que se complementam, trabalharemos juntos e sempre anunciando as duas organizações, as instituições, e dizer que os desafios são grandes, mas a gente tem capacidade de superá-los, então, certamente, a gente vai dar esse trabalho, então, nosso próximo encontro, eu sugiro que a gente faça um planejamento das ações, com as nossas assessorias e já com a própria assessoria da frente, desculpa, da bancada, para a gente organizar e ter um calendário para esse primeiro ano. Vou fazer uma sugestão, vamos criar um grupinho de trabalho no WhatsApp para facilitar, cada um indica um assessor que vai trabalhar nisso aí, porque a gente daí convoca as reuniões tudo por ali, uma quinzenal, uma por mês, eu não sei, e daí, quando tiver algum tema extra de interesse mais rápido, a gente chama ali e faz. A gente pode fazer esse grupo e estabelecer uma primeira reunião para fazer o planejamento e daí estabelece se vai ser quinzenal, mensal, pode ser? Então, é isso, gente, diante das manifestações e dessa colocação da nossa bancada, eu quero declarar encerrada essa reunião e agradecer imensamente a confiança e seguimos juntos aí. Obrigado. 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 Obrigado.